Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evelyn, líder empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosos. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a abertura de caixa da semana 48, a última semana do vitrine 12 de 2018. Vim mostrar pra vocês. Antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que vocês mais amaram de ter visto no vitrine 12. Qual foi a coisa que você falou, você é Evelyn, eu vendi muito isso ou eu queria comprar, vender muito mais disso. Comentem aqui embaixo pra eu saber, tá bom? E vamos para a abertura de caixa. Eu pedi um packzinho do novo perfume do Nutrimedics Snow, ó, vem junto com a garrafinha, é um packzinho. A garrafa é linda, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é flip top, tem a cordinha, são duas cores, a boquinha dela é branca e o restante preto. Muito bonita, uma peça que não vai ao freezer, tá? E essa aqui também já tá vendida, graças a Deus. Aí eu pedi um perfume Snow, gente, Snow, é um perfume muito giroso. Olha isso, é esse aqui, olha como a embalagem dele é linda, gente. Olha a tampinha dele, que coisa mais mimosa, ó. Nutrimedics. Gente, esse perfume aqui é de graças a Deus, a gente tá arrebentando, arrebentando de vendas. É um Del Colonia, tá? Pedi também o packzinho, a garrafa tá ali, depois eu mostro pra vocês. Do Del Colonia Blanc, ele é assim, olha a embalagem dele, que linda. E os dois, graças a Deus, são vendas, ó, tá vendo? Ele é muito giroso, ele tem uma capacidade de... 165, 100ml, ó, tá? E aí eu pedi dois, dois packzinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, dois packzinhos. Esse aqui é meu, do uso em casa. Aí eu pedi dois batons, Nutrimedics também, o Ideal Easy, que é o que eu estou usando, e o Glade Graziele. São as novas, os dois batons da linha Nova Matte, e um blush. Eu também pedi, e pedi uma máscara, um delineador. Desculpa, tudo é encomenda. Deixa eu guardar o Nutrimedics aqui no cantinho. Comentem aqui se vocês também, toda semana, eu compro a Nutrimedics pra ter o cantinho de vocês. Pedi duas pazinhas batedeiras. Ó, gente, me desculpa o barulho, tá? Mas é que vocês sabem. É, aqui tá demais, e aqui dentro de casa é bem pior. Duas pazinhas batedeiras, e vieram essa cor, então uma minha e uma da minha mãe. E pedi dez chaveirinhos, ó, deixa eu mostrar pra vocês um aqui. Dez eco chaveirinhos, olha que mimoso, tá vendo? Pedi dez. Aí também da lista de acessórios, eu pedi duas tampas, uma da Murano de dois litros e quinhentos, e uma da de três e um pouquinho. Eu acho que é isso, ó, uma de um litro e uma de dois e pouco. Eu acho que é uma de dois e pouco e uma de três e pouco, tá? Duas tampas de Murano que foi encomenda. Uma tigela batedeira que apareceram nas ofertas e foi encomenda. Maravilhosa, já falei pra vocês, né? Ela tem uma abertura hermética e estanque, então a gente abre por aqui, por essa aba, abre aqui e desliza o dedo, coloca os ingredientes, podem colocar o bife, o tempero, a massa pra bolo, a gente chama de... muitas coisas dá pra vocês fazerem. Vocês colocam o produto, fecha aqui hermeticamente, ó, fechou tudo, ó. Fechei, não fechei, tá vendo? Aí aqui vai estar um pouco altinho por causa do ar. Você apoia a sua mão no meio, ó, tira o ar, fecha de novo, sacode, tá pronto. Quando for abrir, abri aqui, ó, deslizando o meu dedo, lógico, e venho aqui e passo a tampa pra sair todo o excesso aqui da tampa e tá misturado. Então, é encomenda tampa de 3 litros e um pouquinho, é o tamanho maior, nessa cor maravilhosa. Aí, tupper potinhos, tupper redondinha. Eu pedi um pequezinho desse aqui, com carinho. Desculpa, gente, o celular descarregou, tá? É um tupper, uma tupper redondinha, com carinho para aquele que merece morar em um potinho. E guardado com amor, eu tive encomendas de um pequezinho. E aí, pré-lançamento do vitrine 13, os desejos de final do ano, né, de ano novo. Transbord de amor, uma tupper redondinha, vermelha, ou branca, desculpa, transparente, com vários detalhes. E a tampinha dela é rosa. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, vou tirar o saquinho. E, gente, olha que coisa mais linda. Ainda vem com cartãozinho, ó, de para, faça o que você mais ama. Aí, ó, olha que bonitinho, deixa eu mostrar por dentro. Olha que lindinho. Você pode colocar um mini panetone aqui, um bombãozinho. Gente, dá pra pessoa uma joia, sei lá, o que vocês quiserem usar a criatividade de vocês. E fica muito fofo. E com total e plena certeza que eu vou pegar um pequezinho desse aqui pra mim, porque é muito lindo. Esse aqui, tenha muita fortuna. Também vem um com papelzinho dentro, deixa eu mostrar pra vocês o que vem escrito nesse. E nesse vem escrito, sonhe alto e corra atraso, você vai longe. Olha que coisa mais linda. Ainda vem com cartãozinho pra você dar de presente pra pessoa, tá vendo? Esse aqui é com a tampinha vermelha, amarela, desculpa, gente, eu já tô trocando tudo aqui agora, hein. Com a tampinha amarela. E essa aqui, sem tacar o marinho. Essa aqui foi a única que na minha caixa não vem com papelzinho nenhum dentro, ó. E a tampinha é azul. Sua tampa é redondinha, de 500ml, tá? E que é muito fofo. Vou pegar aqui, vou pegar, tá aí. Aí já peguei de pré-lançamento pra ter pra demonstrar pros meus clientes. Aqui atrás, eu vou falar pra vocês só no final do vídeo o que é isso aqui. Caixa de chocolate, eu tive encomenda de 3 nessa semana. Uma veio ainda de 1,7 litro e as outras duas vieram de 2,4 litros. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Da linha preto e branco, tava numa promoção pra lá especial, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela toda preta pra guardar as propriedades do chocolate, tá, gente? Então, as três são encomendas. Também da linha infantil. Deixa eu falar logo da bistrô, né, pra tirar essas caixas daqui. Ó, também da linha bistrô. Então, gente, eu tive encomenda de 3, 5 caixas de açúcar. Ó, açúcar da linha bistrô. Deixa eu mostrar pra vocês. Esqueci de falar que foi um pedido de quarto nível e primeiro. Porém, eu só pedi o quarto nível do PA, tá? Caixa de açúcar da linha bistrô. Estava numa promoção maravilhosa. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não, agora só eu aguardando a próxima promoção, tá? E graças a Deus eu vendi bastante caixa de açúcar. O povo comprou bastante, porque assim, a gente tava numa promoção muito boa. Da linha infantil. Gente, ó, tem o copo do cebolinha, 470 ml. É, biquinho flip top, tá? E aqui, eu já falei pra vocês em outro vídeo, que dentro dele vem um cardzinho. Ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Dentro dele vem um cardzinho explicando como vocês fazerem a leitura do QR. Pra as crianças poderem estar jogando o joguinho do topo da Mônica, tá? Então, este aqui também é encomenda. Lembrando que aqui não pode líquidos quentes nem gasosos, porque senão perde a vedação do copinho. Lembrar sempre que a tapoera lá dá 10 anos de garantia. Se for problemas na peça, problema de produção. Então, se por exemplo, eu coloco um líquido quente ou gasoso. E vou mandar pra ocorrência, com certeza a tapoera não vai me devolver outra, porque foi mau uso. Tá bom? Então é sempre bom deixar isto claro. Tive encomenda de dois pequezinhos do Mika e da Mini. Gente, esse copinho aqui é muito gracioso. Ó, ele tem uma capacidade de 310 ml. É a mesma coisa de Michael Tupper de 310. Olha que coisa mais linda! Eu estou imensamente apaixonada por ele. Também tem um biquinho flip top. Ó, olha que legal. Muito lindo. Aí vem acompanhado de um pratinho, que não vai ao micro-ondas, tá? E aqui tem um desenho do Mika e olha que coisa mais linda. E pra ficar mais ainda charmoso esse kit, vem a colherzinha e o garfinho. Um veio a Mini, que tem até o nome escrito aqui, ó, Mini. E outro o Mika. Gente, olha que coisa mais linda! Olha isso! Como não amar isso, gente! Olha, até eu queria ser criança pra ter um kitzinho desse. E aí eu tive encomenda de dois, que também tava numa promoção muito boa. Deixa eu colocar aqui na caixa. Ainda na linha infantil, duas encomendas dessa fofura aqui, que é de 200 e um pouquinho ml. Olha que coisa mais linda! Ó, deixa eu mostrar pra vocês o biquinho e a tampinha. Vou mostrar. Também não vai líquidos quentes nem gasosos. E a capacidade é de 250 ml. Tá bom? Muito legal pra colocar na lancheira da criança. Muito bonitinho. Ó, tive encomenda de dois. Das canecas dos emojis, eu tive encomenda de um de cada, um do olhinho apaixonado e um do sorrisinho. Olha que lindo! Lembrando que é uma caneca que vai ao micro-ondas. Aqui tem um cardzinho nela falando que ela vai ao micro-ondas. Ela tem esse trabalho, todo esse trabalhado aqui na tampa, que é pra quem trabalha em escritório ou não quer que, vamos supor, coloque água gelada, deixar gelada aqui, fica escorrendo aquele líquido, você coloca aqui e a caneca não fica sambando. Ela não veda, tá? Então ela sai com facilidade. Aqui, pra gente não estar queimando a mão depois que sai do micro-ondas, que ela é maravilhosa. E esse aqui é de encomenda também. Um prato pochimique, foi encomenda, tá? Na verdade, esse aqui é o da minha mãe. Prática, foi encomenda também. Tive encomenda de uma prática. Lembrando que ela vem em uma sobretampa. O ralo dela é de policarbonato. Então vem três tipos de ralo e um fatiador. E é maravilhosa essa peça. E é encomenda também. Graças a Deus, aqui, a grande maioria da minha caixa é só encomenda. As atualités são encomendas. Lembrando que pra abrir a gente faz isso aqui. Vai ao micro-ondas. Pra servir a gente pode servir assim. Toda vez que ela vai ao micro-ondas. Ou sem tampa, ou com a tampa, ou um pouco aberta pra circulação de ar. As duas estão na revista. Pra fechar, é só a gente apanhar a mão aqui no meio. Estavam na revista. Desculpa, gente. E são essas duas atualités. Eco. Vamos para a eco. Dois, duas, quatro, seis. Oito Ecos Azul Ocean. Na verdade, tinham quatro vendidas e quatro pronta entrega. Mas graças a Deus, já foi tudo embora. A mesma pessoa que comprou as quatro, quis comprar as outras quatro que estavam sobrando. Tá? Flip top. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é levemente transparente. Vem com a alcinha. Lembrando que eco não vai ao freezer. Toda abertura de caixa falou a mesma coisa. Eu vou continuar falando. Eco não vai ao freezer. Nem que seja por um minuto, dois segundos, não vai ao freezer. Eu ainda vou colocar os nomes. E aí depois, qualquer coisa eu faço pra vocês. Quando eu posso vocês verem. Vou uma garrafinha, gente. Então, oito garrafinhas azuis. Aí, uma eco primavera. Que estava na... Não é primavera, gente. Esqueci o nome dela agora. Como que era o nome dela? Era uma rosa que estava na revista. Tá? Também 500ml a capacidade dela. Estavam nas ofertas essas duas Merlots com glitter. Maravilhosas. Também flip top. Essa aqui não é transparente. Tá? Ela é mais leitosa. Tá? Essas duas também são encomendas. Ah, gente. Que coisa mais linda. Olha esse packzinho que estava na oferta da hora. Olha isso, gente. Que graciosidade. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é lilás. Não tá dando pra ver se é lilás aí, né? Não tem glitter. Flip top. Ó, uma com certeza já é daqui de casa. Vem a cordinha. Gente, ela é muito linda. E ela é transparente. Tá vendo? Então, também encomenda. Ah, e essas daqui também que eu sou... Uma é encomenda e uma é minha. Essa aqui. Opa. Esse kitzinho aqui que eu estou apaixonada, gente. Olha que azul mais lindo. Ai, eu tô muito apaixonada por esse azul. Ele é transparente. Um também vai ser aqui de casa. É pré-lançamento. Eu não sei qual revista ainda vai vir. Mas é pré-lançamento. E olha que coisa mais linda. Aí, eu... De clube de oportunidade, gente. Eu sempre tô pegando clube de oportunidade. Porém, tem coisas que não me agradam. Então, eu acabo nem pedindo. Né? Aí, a única coisa... Uma das únicas coisas que eu aproveitei foi esse packzinho de garrafa. Porque garrafa sempre vende. E também já tá vendido, graças a Deus. De um litro e a de 310 ml. Aí, da garrafa que estava de lançamento no Coutinho, Eu peguei duas, que foram o packzinho com blank. E duas, a lussas, porque foi encomenda. Então, as quatro já estão vendidas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Ó, essa aqui é de 750 ml. Flip top. Ô, meu Deus. Flip top. Tá? Só que não acompanha a cordinha. Ela tem todo esse detalhe aqui. Olha que graciosidade. Tá? E, graças ao bom Deus, já está vendida. Graças a Deus, gente. Eu fico muito feliz quando minhas coisas estão vendidas. Porque eu não fico tão preocupada quando chega no dia de pagar a fatura, né? O Superchef Mini. Gente, ele é maravilhoso. Maravilhosinho. Eu não tenho palavras pra falar dessa peça aqui. Eu já vi em outros vídeos que eu mostrei pra vocês. É... Uso todos os dias, gente. Tipo, uma peça que você usa. Eu acho que eu consigo usar ele mais que eu uso o Turbo Chef. Eu mais uso ele do que o Turbo Chef. É uma peça, assim, que eu queria que todos os meus clientes, toda pessoa do universo, tivesse uma peça dessa aqui em casa. Porque, inclusive, o meu aqui, o Duz aqui de casa, tá na casa de uma construtora minha. Que o irmão dela já se apaixonou. E já vai vender lá pra um monte de gente. Entendeu? Um beijo, Mayara linda. E, assim, gente, é uma peça que, tipo, eu indico pra todas as pessoas. Isso aqui facilita muito a vida. Tipo, muito mesmo. E continua... O que eu mais amei é que continua na promoção no Vitrine 13. Então, muita gente que não pode aproveitar a promoção no Vitrine 12, vai poder aproveitar a promoção agora no Vitrine 13. Tá? E aí eu tive encomenda de duas. De dois mando-chefes juniors. Tá? Ih, gente, vamos falar dela, que é toda charmosa. Acho que tá... Ah, não. Tá faltando um vídeo aqui. Tá aqui. É... 300 reais no Vitrine 12, nós ganhávamos um chefe saleiro. Então, aqui, ó. Eu apoio aqui pra abrir. Abrir. Posso deixar aberto assim. Ou deixar aberto assim. A pesquisa que eu falei pra vocês, que minha mãe tinha um chefe saleiro igual a da garrafa dela térmica verde. Minha mãe tá colocando... Gente, eu sei, pelo amor de Deus. Eu sei que essa peça não vai... Não pode colocar coisas... É... Mas não tem a mais de gordura. Mas, gente, ó. Não colocamos no micro-ondas nada. A gente só colocou a manteiga aqui. Tá? A manteiga que a gente comprou do Danilo, que é uma manteiga maravilhosa. Direto lá de Mina, gente. Muito bom, hein? Então, a gente colocou manteiga aqui. Tá? Eu sei que essa não é uma função, um chefe saleiro. Mas, assim como eu já falei pra vocês, tô vendo pra cliente que coloca bijuteria. Pra cliente que coloca açúcar. Então, gente, é tempero. Então, assim, vai da criatividade da pessoa. Tá bom? O chefe saleiro maravilhoso na cor vermelha. E aí, ela, gente, com toda a graciosidade dela. Termo. A bendita termo. Vai ao micro-ondas. Ela é uma panela que é duas em uma. Então, aqui, eu consigo destampar. Olha que charme, gente. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha que linda. Só é termo quando eu junto as duas. Tá? Quando tá assim, elas são termas. Fora isso, ela não é termo. Olha que coisa mais linda. Olha esse vermelho. Gente, que vermelho é esse? Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha o design dela aqui por fora. Muito linda, gente. Muito linda mesmo. Aí, eu posso colocar assim, com a colher. Ou pra ir ao micro-ondas. Ou pra ir ao micro-ondas, eu vou com essa abertura. Caso não, eu coloco aqui, ó. Pra não entrar... A colher não vai ao micro-ondas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só a Tapaware. Aqui. E aí, ó. O que que a gente pode pegar e colocar aqui, de uma outra termo. A gente encaixa aqui, ó. Olha que show. Olha que show. Maravilhosa. Duas em um. Gente, por isso que eu amo Tapaware. Porque a Tapaware é praticidade. É maravilhosa, entendeu? Então, assim, eu não tenho nem palavras pra falar. Quanto eu amo essa panela aqui, que é da minha mãe. Que dessa vez eu não quis ficar pra mim, tá? E aí, o quarto nível do P.A. Que já está vendido, gente. Ó. É... O Quickshade. Quickchef. Já mostrei. Né? Maravilhoso. Já tem um vídeo aqui falando dele no canal. E as prismas, gente. Ah, que coisa mais linda. Olha. Olha, gente. Já estão vendidas esse kitzinho aqui. A mamãe já vendeu. Tá bom? E lindo. Maravilhoso. Eu não vou me despedir do vídeo. Porque eu ia me despedir. Mas eu lembrei que eu tenho algo pra falar pra vocês ainda aqui no vídeo. Que vai ficar bem longo, inclusive. Tá? Hoje é sábado. Minha caixa chegou ontem na sexta-feira à noite. E esses kits aqui, gente. Teve um mega encontro de Natal aqui na minha distribuição. Que foi maravilhoso. Mas não deu pra eu... Pra eu... Gravar pra vocês. Tá? E aí aqui são os kits da semana de qualificação que teve. De recruta, de venda de grupo e tudo mais. Venda pessoal também. Então aqui é o kit de consultor. Tá? Que foi o cadastro que a minha mãe trabalha. É... O kit de consultor ela ganhou indicando as duas pessoas, se eu não me engano, que eram necessárias. E os cinco pedidos de R$598. Ela ganhou o kit. Ela se qualificou. Ó, foi do jeito que eles embalaram e eu trouxe. E aqui o kit de líder que eu vou falar que eu fiquei surpresa. Porque nos meus cálculos eu não conseguiria. Mas graças a Deus eu calculei pessoa a menos. E eu consegui esse kit maravilhoso de policarbonato. É... Um beijo pra todo mundo da realeza. E algumas peças eu vou ficar. Outras eu vou vender. Na verdade eu não sei se eu vou ficar ainda. Eu tô querendo mais vender do que ficar. Tá? Muita gente procurou e provavelmente eu negocie e vendo. E também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Que foi a... O que eu tenho por direito. Né? É... Esqueci o nome. Resgate de prêmios. E aí eu resgatei duas pipoqueiras. Gente, maravilhosa. Eu ia comprar. Tava lá no meu... No site pra líderes, né? E aí eu resgatei na pipoqueira. Tinha outros prêmios. Mas o que mais me chamou a atenção foi a pipoqueira. E eu quero a ajuda de vocês. Por quê, gente? Porque nós achávamos que viriam a mesma, né? Mas veio uma diferente da outra. Então eu quero pedir ajuda pra vocês. Uma da Britânia. Outra da Condense. E eu queria a ajuda de vocês. Quem tem a pipoqueira em casa? Qual me indica? Na verdade eu tô querendo deixar vermelha pra minha mãe. Tá? Eu tô querendo deixar vermelha pra minha mãe. E... E ficar com a branca pra mim. Tá? Mas eu não sei ainda o... Porque minha mãe gosta muito de vermelho. Peraí, deixa eu só encaixar aqui, gente. Minha mãe gosta muito de vermelho. Ó. Olha que linda. Ela tem um botãozinho aqui do lado pra ligar. Gente, eu tô muito feliz. Essa aqui eu não quis nem abrir. Porque na verdade a que eu mais quero é a branca mesmo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. E aí comentem aqui embaixo se vocês conhecem essa marca de pipoqueira. De repente eu posso até... De repente eu posso até fazer... Qual que eu ficar aqui pra casa eu posso fazer um vídeo pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó. Gente, eu amei. Agora eu vou poder fazer bastante pipoca e deixar na minha tigela ilumina de 4 litros e um pouquinho. Né? Assim, eu amei as duas. Veio por correio. Não vai na caixa, vem via correio. Gente, eu tô muito apaixonada e eu tô muito feliz. E eu quero convidar você que ainda não é cadastrado na Tupperware. Você pode ganhar tudo isso aqui e muito mais. Lucros maravilhosos. Descontos de 26,5%. Gente, vem. Porque é muito bom. Fora reunião de grupo que vocês ganham brins. Que vocês participam de sorteio. Então assim, é maravilhoso. Vem você também fechar com a Tupperware. Fechar com o grupo maravilhoso. Fechar com a distribuição realeza. Tá? Sinta-se convidado a vir fechar também com a Tupperware. Tá bom? Então fica aí o convite. Quem quiser eu vou deixar o meu número de telefone aqui embaixo. Tá bom? E vem você também fechar com a Tupperware. Feche com a Tupperware. Tá bom? E é isso, meus amores. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!